O sofá-cama é uma ótima alternativa na hora de criar uma rotina mais confortável em casa. Para quem tem pouco espaço e costuma sempre receber visita, ele dá uma ajudinha na acomodação. A escolha do modelo correto faz com que o sofá-cama supra as necessidades e se torne um móvel totalmente versátil. Seja muito bem-vinda a mais um Vida do Decoração de Casa. Obrigada por nos assistir e o tema de hoje por aqui é sofá-cama na decoração. Se liga nas dicas, tem para todos os gostos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço para clicar no joinha e se inscrever no canal. Mas, se você já é uma inscrita, aproveita e já ativa as notificações, assim você não perderá nenhuma dica. A versatilidade é um dos principais motivos pelos quais as pessoas adquirem um sofá-cama hoje em dia. Ele pode ser utilizado no quarto, na sala ou no escritório, transformando qualquer cômodo em um aconchegante espaço para descansar ou dormir. Para quem tem um quarto sobrando, montar um quarto de hóspedes com um sofá-cama vai ficar bem organizado. Em quartos de solteiro ou infantil, o sofá-cama cria oportunidades aproveitando qualquer cantinho. Sem contar que ainda pode ostentar aquele decor para lá de charmoso com um sofá-cama de design incrível. O sofá-cama se adapta a qualquer tipo de decoração. Com os elementos certos, ele pode ficar ainda mais bonito. O preto é uma cor elegante e atemporal, ideal para um sofá-cama de qualidade superior. Precisa de um sofá-cama para muitas pessoas? O retrátil é uma excelente escolha. O estilo sem braços também é interessante. O modelo mais compacto é ideal para espaços menores e são muito charmosos. A cama embutida só aparece quando precisa. Prático, né? Aposte em tons terrosos para criar um visual diferenciado. O bege combina com tudo. Além de ser uma cor coringa, aqui o sofá-cama bege acompanha a paleta neutra da sala. O material do sofá faz toda a diferença. Para um decor mais requintado, escolha modelos e texturas mais trabalhados. Um sofá-cama com tons vivos na sala vai dar aquela realçada. Tem aqueles que mostram logo de cara para que vieram, gritam conforto e a gente sente logo vontade de deitar, né? Azul e cinza criam um ambiente aconchegante e aconchego combina muito com o sofá-cama. Combine elementos decorativos com o sofá. A sala vai ficar mais convidativa e as visitas vão adorar. As almofadas podem seguir o ritmo do sofá ou servirem como destaque na decoração. E aí, como você prefere? Obrigada por ter assistido até aqui e você pode continuar no canal assistindo a mais dicas como essa, clicando em links que estão na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau!